Música Sol, suor, o verde e o mar Séculos de dor e esperança Restem a feira dos nossos avós Fruto das nossas mãos Dá flor no nosso sangue Restem a nossa pátria amada Viva a pátria gloriosa Gloriu nos céus a bandeira da luta Avante contra o jogo estrangeiro Nós vamos construir-na Pátria imortal, a paz e o progresso Nós vamos construir-na Pátria imortal, a paz e o progresso Ramos do mesmo tronco Olhos na mesma luz Restem a força da nossa união Cantem o mar e a terra A madrugada e o sol e a nossa luta Pátria imortal, a paz e o progresso Viva a pátria gloriosa Gloriu nos céus a bandeira da luta Avante contra o jogo estrangeiro Nós vamos construir-na Nós vamos construir-na Pátria imortal, a paz e o progresso Nós vamos construir-na Pátria imortal, a paz e o progresso A paz e o progresso Pátria imortal, a paz e o progresso Pátria imortal, a paz e o progresso Pátria imortal, a paz e o progresso Obrigado.